Não deixe que esse sonho seja só pra mim Mira, ela transforma Este é o meu sonho, baby Pra eu poder viver E não escondas O teu sorriso lindo que me fez viver No mundo de criança quando eu estava Apaixonado pela menina da sala Não há todo perigo de doer, não Eu me calava E agora que eu te tenho pra mim outra vez Não vou deixar que o momento se acabe Sem que eu te diga então que eu te amo Mira, ela Não deixe que esse sonho seja só pra mim E vem viver o mundo que eu criei pra ti Desperta nos meus braços porque aqui vou estar Dizendo baixinho assim no teu beijinho que eu te amo Mira, ela Mira, ela transforma Este é o meu sonho, baby O campo desviver E não escondas O teu sorriso lindo que me fez viver Meu mundo de criança quando eu estava Meu mundo de criança quando eu estava Apaixonado pela menina da sala E vem viver o mundo que eu criei pra ti Desperta nos meus braços porque aqui vou estar Dizendo baixinho assim no teu beijinho que eu te amo Mirei 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 Obrigado.